Aí turma, mais uma vez aqui no CTN Começando mais um vlogão do CTN aí Hoje tem uns carros diferenciados aqui E eu vou mostrar pra vocês Os projetos que tem, beleza? Então já chega aí de Turbo Like Comenta, compartilha Que meu, tem muita coisa bacana aqui Então vamos que vamos pra mais um vídeo gigante Play! Tá chovendo, mas meu Vou mostrar o que tem aqui pra vocês Vamos começar pela parte do fundo Depois a gente vai lá pra frente Que vai chegando mais alguns carrinhos Bem diferente, hein, cara? Viu? Stense apegado, hein? Esquartinho Stense, cara, ó Show de bola, hein, meu? Agora eu quero mostrar pra vocês Essa BMW aqui, ó E36, show de bola, hein? Aí mais um novo campeonato Do prêmio de carros modificados Tá tendo campeonato hoje De prêmios modificados De carros modificados Vai ter um troféu hoje? Vai Olha aí, então o carro mais... Mais elegante Mais elegante vai ganhar um troféu Olha aí, galera Vamos ver, hein? Já tuzoleiro já tá aí, já... Já tão andando aí Já tão andando? Já Legal, legal Epa, aí sim Esse é o de vocês? Essa aí é o de 36? É isso aí Ai, ó Que BMW, hein, meu? Essa é um carro que, cara, dá um projetão diferenciado, hein, meu? Que ano que ela é? É 94 Ela é 94? Isso Legal Que cor que é? Não é um preto? É, no documento ela é um preto... Um cinza, né? Eu acho, se eu não me engano No escuro assim ela fica preto De dia ela fica meio um cinza, chungo, é, tá? Bem diferenciado, né? Ela por si só já é bonita pra caramba, né, meu? Ó Chegando aí, ó O projetão aí, ó Ó o Civic, mano Ó esse Civic aí, ó É louco Legrão, ó É louco, dois vectras juntos, hein? Bonito, hein? Esse volante aí é diferente, hein, meu? Ah, da hora, né, mano? Olha, volante, manopla Caramba Top, hein? Parabéns, mano Valeu Esse não tem como passar batido, né, meu? Ó a cor desse carro Mas o bebê É louco Em Civic é fé Polo Sedan Galera, curte muito o Polo aí também O Polo fica bonito, né, meu? Nossa Ah, só esse vértice, meu Ah, que que é isso? Olha esse vértice, meu Olha esse pafatão Meu, que bonito, hein? Ficou muito estilo gringo, cara O cara trouxe no estilo gringo de fora, da hora, hein? É louco Boiajão também Top, hein? Que boiajão lindo, hein? Só no talento Só Catuária da mulher, se ela sabe Se ela descobrir isso, tá no problema, hein? Já era o problema Boiajão GLS 1.8 E esse aqui, ano? 88 monocromática 88 monocromática, hein, Turbão? Todo original Olha aí, hein? Turbão? Turbinho É, tem que ser, né? Turbinho, o escapamento lá Eita daneira Aqui, ó Nem tinha visto, hein? Olha aí Aí, chegou o homem dos quadrados Esse é o homem dos quadrados Aí, ó Você é louco, hein, meu? Raizão, aí? Turbão, raizão? Turbão, raizão Carburado 0.5 Comando Tudo feitinho Aí sim, hein? Dá pra brincar um pouquinho Oba Vixe, você é louco Apesão 4 por litro Dá pra brincar pouco É, vixe, 4 por litro? 4 por litro Tá vindo quanto aí? Mano Nós puxamos a última vez lá Deu 1.9 de pressão 278 cavalos Tá bom, pô, vixe Mas Dá pra melhorar um pouco mais Ano que vem, vem a Futec, né? Tá parado, é vida Mas tá ficando caro Essas brincadeiras, viu? Olha aí Vamos ver o coração aí Olha aí Que cofre bonita, hein, Turbão? Eu dei pimpá-limpar É, só no carinho Só no talento, mano E aí E aí Um É, ó, o pesão quente aí, ó, secando a toalha. Não, mano, eu quero ver não secar. Com esse motor aí, você é louco. Não, agora o Honda Fit aqui já tá gelado já, o motor já tá tranquilinho. Só tem que lembrar de tirar ela. É, vai embora aí, esquecer dessa toalha, aí você vai ver o fedor que vai subir. Fedor, você aí vai pegar e pô, vai ver. Outro dia eu tava fantasiando de caixa de papelão. Tava. Não deve se der feste um calor do... Os caras tiram uma foto. Três sols pra cada um. Aí eu fui lá e achei um papelão, coloquei em cima, né? Aí os caras não vai me bater foto do carro com um papelão. Pô, até que eu parei. Nem, olha, eu falo até, nem bravo não deu pra ficar, né? Galera, curtindo, beleza? Boa noite. Só esse I-30. Você que é o dono dessa nave aqui? Do I-30? É, sou. Você é louco. 22 é ou 20? É 20. 20? Na fixa. Na fixa? Na fixa. Meu Deus, cara, olha isso. Cara, ficou charmoso, hein, meu? Valeu, mano, obrigado, hein? Bolzinho também bonito. E esse Toyota aqui, meu. Opa, é, tinha, cara. Se eu não me engano, é o primeiro Corolla, né? Um dos primeiros Corolla aí. Esse projeto bem diferenciado. Olha isso, a BM. O que é, eu quero saber do negócio. Tudo é envelopado no preto e fosco, ó. Caramba. Envelopou todo no preto e fosco, hein? Aí, ó, o pesão. Aí, ó. Mais um Voyage raizão, hein, meu? Isso mesmo, 89. Olha aí. 89. Tá andando com quanto aí de pressão? 07, por enquanto. 07? 07. Meu primeiro carro. Seu primeiro carro? Tenho 18. Meu pai me deu ele e montei esse projeto com ele, né? Eu e ele montamos o projeto. Meu tio também me ajudou bastante. Estamos aí agora. Peguei ele. Caramba, meu. Chegou com o pé na porta, então. Isso mesmo. Primeiro carro, pesão, turbão. Já meteu o turbão, pra dar prejuízo mesmo. Pra dar dor de cabeça. Já entrou no mundo do problema, mano. Isso mesmo. Não sei se é bom ou se é ruim, cara. Por enquanto, tá sendo bom. Não, é bom, é bom, é bom. É uma experiência única, né? Eu sou a peseiro raiz, mano. Aí, ó. Adoro um problema, cara. Então, é uma sensação única que só quem anda sabe como que é, né? Com o tempo, você vai pegando mais experiência e vai ver que, meu, tá na ponta do arcebergue. Sim. Projeto nunca acaba, irmão. A meta é cada vez mais estar dando andamento, né? Colocando outra turbina, fazer algumas coisinhas, uns upgrade, colocar injeção. E assim, indo, né? Aos pouquinhos, fazendo... É isso mesmo. Já começou com kit raiz aí, já começou bem. Já não tá andando com AP puro. Não, não, não. Já tá... Aí já dá pra andar, já dá pra brincar. Já dá umas brincadeiras. Já põe um sorriso no rosto. Ah, demais. Demais. Logo mais, vem um Fiat 147. Isso. Ô, aí... 147 do meu tio. Aí... Tá reformando, tudo mais. Vai vir com o motorzinho dele ou não? Tá querendo... Tá querendo. Tava querendo trocar o motorzinho dele. Tá querendo colocar um turbo também. Tô atiçando ele com esse carro, que ele tá andando, tá curtindo. Tá curtindo. Tô atiçando ele pra colocar o turbo no... Ah, então não vai vir com o motor mais purinho, não, mano. Tá. Tá fazendo um projetão aí no 147? Tô, tô investindo aí no 147 em relação à história do meu pai e da minha mãe. Muito top o projeto. Tava vendo aqui, não tem um 147 aqui na feira, mas os carros que estão aqui, muito top. Eles ficam escondidos, a galera da Fiat, mano. Sim, estudando um projeto assim um pouquinho mais forte também. Por enquanto tá originalzinho, funilaria, tô fazendo dele, pintura. Deixar ele zeradinho pra depois mexer com o kit, ou então um motorzinho mais forte. É assim mesmo. Só indo na calma que no final dá tudo certo, né? Sem pressa, sem pressa. Mas aí, termina esse projeto e vamos gravar esse carro enquanto você terminar. Vamos sim, vamos bater um papo, trocar uma ideia. Beleza. Tamo junto, mano. Tamo junto. Olha aí, que louco, hein. Tchau, tchau. Agora, olha aí, esse Lancer, cara. Ah, meu, essa altura aqui, cara, eu acho bem difícil. Ali ele encostou um para-choque, cara. Nessa altura aí, irmão, isso é suspensão, hein? Suspensão a ar, que eu falo. E aí, Nambu, se você estiver assistindo esse vídeo, olha aí um Civic, hein? Meu, se liga nisso aqui, cara. Meu, que tenso, cara. Da hora, hein? Olha lá, o volante com saque rápido. Aí, olha o Fuscão. Você é louco, hein? Já foi campeão em Cifusca aqui? Já foi escolhido. Já foi escolhido? Olha aí. Mas não desse evento? Não, em outro evento. Em outro evento. Ele escuta. Lá em Americana. Lá em Americana. Lá em Americana. Você que é o dono desse Fuscca. Não, o dono é ele. O dono é ele. Eu sou apenas o juiz do Troféu CCM. Opa, legal. E nós fazemos uma premiação, tá? É uma entidade de premiação automotiva que nós criamos em 2017. São seis critérios. É harmonia, exclusividade e aí instalação, né? Se foi bem instalado, se não tá um varalzinho ali de fio. Nós somos profissionais há 30 anos no ramo automotivo, do Troféu CCM. Nós viemos lá de trás da revista Autoção e Tuning. Então é uma forma de incentivar cada vez mais e fomentar o mercado de acessórios automotivos no Brasil. Galera, se vocês quiserem participar desse evento, então segue lá os caras no Instagram. Que vocês vão ver os carros prêmios. Vão tirar uma base, tá? Porque olha aí, o Fuscão realmente tá bem elegante. É uma roda que você vê nem Fusca, mas você não vê ela toda cromada, né? Então, bem diferente. Olha aí. E a pintura também é impecável do Fuscão, hein? Olha o interno, o volantão de Porsche, olha isso. Olha os relógios, cara. Meu, que louco, meu. Eles são saltados. Meu, muito louco, hein? Agora deu pra entender por que esse carro já foi campeão. Ó, fecha que nem uma geladeira, hein, meu. Você é louco? Olha aí. Vamos ver a motorização dele. Olha aí. Vamos então, hein? Você é louco. O cara tá de parabéns. Olha essa saveira. Você é louco, meu. Olha isso, cara. Meu, muito top, né? Saveirinho Cross. Saveirinho, né, mano? Saveirão, cara. Meu, muito bonito, cara. Vocês não tem nada pra fazer na quarta-feira, mano? Pega o seu carro, vem pra cá. Vem comer um negócio aí com a família. Meu, que é muito louco, hein? Olha. Isso é doido. Tudo na paz, né, galera? Olha o Fusão. Nossa, meu. Ficou muito break, cara. Que lindo, mano. Que bonito, hein? Olha só as rodas, cara. É um espelho, tu. Olha aí, ó. Ó. Você é louco, mano. Corsinha. Ah. E um Astra. Olha esse Astra, cara. Astra. Dá pra falar que é a Stence? É a Stence. Olha aí. Que diferenciada, hein? Tá aí. Tá aí. Isso não é seja. É a read Zimmer. É a street. Tá aí. Tchau. 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 Tchau.